Pararara Voltamos com o show do esporte O melhor futebol do mundo Quem tem talento vai longe Defendeu o goleiro Tamo de volta Canal Gavião Fantástico Mostra pra você Mais um campeão de audiência 3x2 na Inglaterra Agradecimentos Inglaterra 3x2 por enquanto Agradecimento A Clínica Odontológica Novo Sorriso Ao HF Ao Condomínio Ep Que Mura Fisioterapia Que Exabe Administração De Bens 3x2 Para Inglaterra A França tenta o empate Vai, França! É o nome só A França! Vem, vem! A França! Prontar, prontar, roleu, roleu lá, prontar, prontar. 3 a 2. Olha aí. Vamos dar um gol de empate. Um cruzamento. Vai chutar. Pegou. A França comemora o gol. Gente, ele pegou assim, ó. Pegou, 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 pegou. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Foi gol, Temané. Tá gravado. O juiz disse que não foi gol. O juiz disse que não foi gol. Na torcida da França reclama. Fizendo que a bola entrou. Pelo amor de Deus. Foi gol. Foi gol, foi gol. Foi gol, assim. Foi gol. A gente foi para ele no seu gol. Fica mesmo de esposa. De ser uma gol, na cara. De criança. De política a gente aceita. É, mas de criança. A gente dá pra celular. É meu filho. Ela já deu o filho defendendo lá, Cárcio. Foi bem, o goleiro. Foi, Ricardinho. Boa França. Os torcedores da branca não aceitam a abarcação da arbitragem. Tiro de meta. A Inglaterra está vencendo 3x2. Gol da Inglaterra. Quarto gol da Inglaterra. Tocador da Inglaterra comemora o Pim. Pim tocou por último e fez o gol. 4x2. Inglaterra com a França 2. A Inglaterra vai ter que correr atrás de prejuízo. O Inglaterra vai vencer no jogo. Matheus, matamos no gol. Gol! É gol da França. Matheus, camisa 10. O coleirão da Inglaterra. Não foi bem nessa. O Matheus foi lá e veio. O goleiro da Inglaterra se machucou, hein? Jogo paralisado, a gente vai fazer o seguinte, gente, vamos para um break, a gente volta depois do break, aguarde que vem muito mais, corte as emoções, voltamos depois do break.